Olá, querido inscrito, olá você, investidor de criptomoedas, saudações de acordo com o horário que você estiver recebendo este vídeo. André Renato aqui, trazendo para você matéria de Sahana Kiran, dia 31 de outubro, aqui dentro em watcher.guru. Dogecoin finalmente tem caso de uso, diz criador de cardano, enquanto o Doge assume o lugar de ADA no top 10 das criptomoedas. Após polêmica aquisição de Elon Musk no Twitter, a criptomoeda favorita Dogecoin tem sido tendência. O ativo vem atraindo a atenção de vários em todo o setor. Charles Hoskinson de Cardano é um deles. Logo após Musk adquirir o Twitter por 44 bilhões de dólares, Hoskinson foi ao Twitter e fez uma enquete para a comunidade. Ele propôs lançar uma versão da moeda meme, OG, um ultra rápido pós-quântico e identidade ativada sidechain do Doge de Cardano. Cerca de 80% dos 21.486 participantes botaram a pavor dessa atualização. No entanto, vários outros correram e apontaram como Hoskinson tinha formado uma inclinação súbita para Dogecoin. Billy Marcos, o fundador da rede Doge, era um deles. Respondendo ao tweet de Marcos, Hoskinson sugeriu que Dogecoin finalmente conseguiu ter um utilitário, ter um caso de uso. No entanto, isso dependeria de Elon Musk e sua incorporação do Doge no Twitter. Uma série de apoiadores do Doge se apresentou e notou como a comunidade tinha começado a perceber o poder do ativo. Dogecoin sobe a escada cripto, à medida que sua capitalização de mercado sobe para 15 bilhões de dólares. Como mencionado anteriormente, a aquisição do Twitter por Elon Musk parece ter iniciado um novo capítulo para Dogecoin. O ativo vem tentando entrar no cobiçado top 10 há algum tempo. No fim de semana, Doge subiu a escada cripto e assumiu ativos como Cardano e Solana. Ultrapassou Cardano e Solana. Na época que foi feita essa matéria, Dogecoin era a oitava maior cripto, enquanto sua capitalização de mercado era de 15 bilhões de dólares. Cardano ficou um pouco abaixo do Doge com uma capitalização de 13 bilhões de dólares. Em termos de preço, o Doge testemunhou um aumento maciço no fim de semana. A Altcoin subiu para uma alta de 14,94, chegou a bater 15 centavos de dólares, após ganhos semanais de 97%. No entanto, durante a publicação, a moeda meme registrou uma queda de 14,80%, empurrando seu preço para 11 centavos de dólares. Apesar dessa queda diária, o ativo continua a ser o assunto da cidade cripto. Semelhante a Hoskinson, vários outros proponentes de redes cripto, provavelmente colaborarão com a rede Dogecoin graças a Elon Musk. Aqui no canal, eu fiz alguns vídeos de Dogecoin a partir da aquisição do Twitter por Elon Musk. É claro que Dogecoin subiu o seu valor. É possível que Elon Musk use Dogecoin no Twitter, com as gorjetas de Twitter sendo dadas em Dogecoin. Elon Musk também pode criar alguns outros produtos, dando como recompensa tokens de Dogecoin. Tudo isso nós vamos ver com o passar do tempo. É muito provável que o Twitter caminhe na direção das criptomoedas e se transforme em um produto avançado de criptomoedas, que pode ser uma exchange, pode ser uma carteira, wallet, até mesmo uma mineradora, quem sabe. Os próximos passos serão importantíssimos, porque é muito claro que Elon Musk tem planos ousados para o Twitter. Nós poderemos descobri-los quando Elon Musk apresentarmos a todos nós. Se você gostou desse conteúdo, deixa aqui embaixo o que você achou sobre esse vídeo. É importantíssimo saber o que você acha desse novo modelo de vídeos do canal, dessa nova entrega, e eu quero saber a sua opinião. Escreve aqui embaixo. A sua opinião é importantíssima para o canal. Grato pela participação. Grato que você está aí do outro lado me prestando o seu tempo. Um grande abraço. Até a próxima. Grato pela sua presença aqui no vídeo. É uma honra fazer conteúdo para você. É uma responsabilidade enorme saber que você está aí do outro lado me prestando o seu tempo, que é o seu bem mais precioso. Uma alegria compartilhar conteúdo com você. Se você gostou desse vídeo, você pode curtir, comentar, compartilhar. Fazer um movimento aqui no canal para o YouTube entender o conteúdo como relevante e disponibilizar para mais pessoas. Entenda que esse conteúdo é educacional. Aqui jamais será dado indicação de compra ou venda. Você vai vestir a sua armadura contra efeito humanada, contra a ganância, contra a vontade de comprar topo e vai agir de forma racional no mercado. Entendendo que tudo que você fizer aqui sempre será por sua conta e risco. Um grande abraço e a gente se vê na jornada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.